E aí galera, beleza? Vou fazer um desafio pra vocês. Eu tô com uma K47 Empress, que na opinião de muitos é a skin mais bonita aí do CSGO. E eu vou fazer o sorteio dela pra vocês se o post que eu publiquei lá no Twitter pegar mil retweets. Eu vou deixar o link aí nos comentários. Já aproveita e ativa as notificações lá no meu Twitter pra você não perder nenhum sorteio que sai por lá. Aí galera, o link tá na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre skins feitas por brasileiros. Mais em específico aí o pessoal da Two Minds. Várias skins que eles criaram já foram aprovadas, entraram aí em atualizações do CSGO, foram dropadas em caixas, estão espalhadas pelo mundo inteiro no inventário de muitas pessoas. E todo mundo conhece algumas dessas skins. Eu tenho certeza que você jogando CSGO já viu uma K47 Empress ou então uma M4A4 Imperador. Mas não são essas as únicas skins que eles lançaram. Acredita em mim, tem muita coisa que eles já produziram. E não apenas as skins que eles lançam são bonitas. Mas também todo o trabalho que eles fazem é magnífico. As artes são fantásticas, caras. As ideias que esses designers ali daquele time tem são muito boas. E todas as skins seguem uma linha, seguem um padrão. Eu acho isso muito fantástico. Confere o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês as skins que na minha opinião serão as próximas skins deles aí que serão adicionadas no CS. E possivelmente eu farei mais sorteios aí dessas coleções. Posso fazer, por exemplo, um sorteio de todas as skins aí da coleção Tarot, que já foram lançadas pro CS. E o que é legal é o seguinte, geralmente quando a Valve escolhe uma skin deles pra lançar, essa skin tem a categoria Covert, né? A cor vermelha. Que é a skin mais cara da caixa, tirando a faca. E essas skins sempre tem a tendência aí de valorizar um pouco mais, né? Por exemplo, a M4A4Haw é uma skin que era Covert, que foi transformada em Contrabando. Outra skin deles que eu gosto muito, que já foi adicionada, é a Alp Mortis. A Meg tem Stalker, que também é linda. Eu tenho uma noventária e gosto bastante de utilizar com a minha luva com a Bout Skulls. Recentemente a gente teve aí, na caixa Prisma 2, adição de mais duas skins deles. Uma aí na categoria rosa, que foi a Meg 7 Justice. E a outra na categoria vermelha, que foi a maravilhosa Glock Bullet Queen. Que eu também consegui recentemente implementar, que eu tava querendo ver em game. E é uma skin muito legal, mano. É bem interessante mesmo. O legal também é que a arte, o personagem ali, é inspirado numa jogadora brasileira AMD. E isso é muito foda, mano. Porra, uma skin brasileira. Realmente simboliza aí bastante o nosso país. O que faz até pensar que tem alguém lá dentro da Valve, que na verdade tá aqui no Brasil. Bom, sei lá. Se tem algum chefão decidindo as coisas lá dentro, e ele é aqui no Brasil. Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito das skins que esse time cria. E eu vou mostrar pra vocês agora, possíveis skins que eles criaram. E que vão ser adicionadas aí em caixas futuras do CS. Todo mundo gosta muito da coleção Tarufa. A coleção que fez realmente as skins deles ficarem famosas. A primeira série da coleção já teve duas skins aprovadas, que foram a AK Empress e a Alp Mortis. Eu não sei se a gente vai ter outra skin aí dessa coleção deles aprovada. Mas são skins bem maneiras. Inclusive essa P90 tá bem maneira, cara. Bem estilosa. A Alp de Empress também é uma coisa linda. Eu acho que essa skin Empress, essa arte em qualquer outra skin, em qualquer arma, vai ficar boa. É que o pessoal realmente da 2Minds tem um talento. Eles são muito bons. A linha de criação deles sempre segue uma ideia parecida. Sempre um personagem. E realmente um mundo mágico que é criado ali dentro. Passando pra segunda série da coleção Tarot. A gente teve a M4A4 Emperor aprovada. Eles lançaram a USP The Hanged Man. Que ficou sensacional. Também é uma candidata aí pra ser aprovada no futuro. Tezamek tem também. Muito massa, velho. The Star. Foda, hein, velho. Muito massa. Nessa aqui o foco não é uma pessoa, um personagem, mas sim a estrela. E isso também é muito legal. Fechando aí a coleção Tarot, a gente tem a terceira série. Onde, além de skins, eles também introduziram facas. Que é muito interessante. Eu não sei, sinceramente, se essas skins de facas virão. Mas seria muito legal ver uma dessas facas. Ou todas adicionadas aí no CS. O nome da skin é Fortuna da Sorte. E eles já fizeram em três cores. Vermelho, azul e marrom. Na minha opinião, o vermelho talvez parece muito o Ruby. Seria interessante lançar, por exemplo, marrom e azul. Na terceira série, a gente tem aí a Mag7 Justice. Que eu falei pra vocês. E essa já foi aprovada. Essa K47 tá muito insana também. Igual a Alp. E eu não sei se ela vai ser aprovada, mas tá muito foda. Tem mais uma skin dessa série que eu quero mostrar. Que é essa MP7. Charity. Mano, eu não sei porquê, mas eu achei muito interessante, cara. Sei lá. É legal que tem algumas skins que são bem sombrias, digamos assim. E outras skins que focam mais em personagens femininas. Que são um pouco mais leves. Outras séries legais aí que eles criaram. São um pouco mais coloridas e um pouco menos dark, digamos assim. Porque a série Tarot é bem dark mesmo. A gente tem algumas skins de Predadores. Que é muito legal, realmente. Onde tá ali, por exemplo, a McTen Stalker. Que já foi uma skin aprovada. E temos algumas outras skins bem legais. Meio criativos. Bem coloridas. Talvez essa M4-1S Sharp Shurer aí tenha uma chance boa de entrar. Achei ela bem bonita. As skins dentro da coleção War Maidens. São muito bonitas. E foi aonde surgiu aí a Glock Bullet Coon. Já vamos direto ao ponto. A M4-4 dessa coleção é linda, cara. Se for para adicionar alguma, espero que seja essa no futuro aí. Possivelmente, quem sabe. Mas pensando aí numa combinação muito louca pra fazer de lado TR. Essa P90 com uma Glock 18 Bullet Skin. Se der merda. Seria muito legal, hein. Outra skin muito linda que eles criaram. Foi a Glock The Empress. Eu não sei se essa vai entrar, sinceramente. Porque já tem uma The Empress. Eu acho que a Valve não quer, tipo, fazer duas iguais. Mas de qualquer jeito, ficou muito bonita. Bom, de qualquer jeito. Acho muito foda. A Valve tá aprovando aí essas skins. Ainda mais com artes femininas. Apoio demais. Essa Galil também, acredito que deveria ser aprovada. Mano, eu gosto de Galil, mas não tem uma skin pra Galil que, tipo assim, seja bonita, colorida, marcante. E o tigre, ele também ficou foda. Essa aqui, na hora que eu olhei, eu fiquei encantado. Muito louca. Coleção Obelisk. Sem dúvidas que essa Galil tá um bagulho de louco. Me lembrou um pouco a Fire Serpent. O que eles criaram? Que negócio insano. Mas a M4-4 tá mais louca ainda. Muito bonita. Não sei, galera. Tem tantos skins bonitos que eu não sei o que fazer. Eu quero que vocês vão em todas essas, olhem as que vocês gostarem mais e cliquem ali em sim pra apoiar lá na comunidade da Steam e aprovarem o máximo de skins possíveis desses criadores, que é muito foda. E chegamos em uma coleção, cara, que eu achei muito louca. Coleção Pantheon. Que trata aí dos deuses. A mitologia grega. Começando pela Atena na USP. Mano, que arte massa. Putz, muito louco mesmo, cara. Essa USP, se eles aprovassem, eu compraria uma Pandora só pra jogar com ela. A gente meio que precisa de novas AK-47 no jogo sempre. E essa AK-47 que eles criaram aqui, Ares, tá muito foda. Ela foi criada em duas versões, vermelha e bronze. Acho que na versão vermelha eu gosto mais. E pra combinar com essa AK-47, eu teria, mas teria muito fácil no meu inventário, a Alp Zeus. Que skin insana que vocês criaram. É sério, vocês estão de parabéns, guys. Ficou muito foda. Bom, eu não sei quando que ela vai ser lançada aí no CS, mas se não for lançada eu vou ficar bravo. Essa skin também é interessante porque ela vem disponível aí na versão Black Scope, quando o Flush tá lá pra 0.9. E também é uma opção muito interessante aí pra você colar adesivos. Já que do jeito que eles criaram, praticamente não tem desgaste no resto da skin. Fica apenas o Scope Black e combina muito com o adesivo amarelo. Por exemplo, não sei, um Vox. Um logar, quem sabe. Ia ser insano, velho. Deixa aí nos comentários qual skin você gostou mais. Tá rolando no meu Twitter um sorteio de duas facas. São dois posts diferentes com o Duel Beats. Vai lá e participa. E deixa eu saber aí nos comentários qual dessas skins que eu falei aqui hoje é a sua preferida pra ser lançada aí no futuro no CS. Tamo junto, continuem acompanhando os vídeos que estão aparecendo na tela e a gente se vê lá. Falou!